Recorda o Tejo e as vielas lá da Ufama Num chale negro em cada acorde da guitarra A poesia pela noite se esparrama Eu sou fadista, eu sou saudade, eu sou cigarra Bebo meu vinho de mil lembranças nesta hora Em minha mão, a minha taça e o coração Canta-me um fado, por favor, canta-me um fado Canta-me um fado, bem castiço e sofredor Amália, vem mostrar a todos teu reinado Diz em um verso português o que é o amor Canta-me um fado, por favor, canta-me um fado Canta-me um fado, bem castiço e sofredor Canta-me um fado, bem castiço e sofredor A Portugal das caravelas sonhadoras Meu pensamento vou em busca dos teus mares Sou navegante em tuas noites sedutoras Eu sou poeta, em teus claríssimos luares A Portugal, joga-me um cravo da janela E põe-me um fado, por favor, canta-me um fado Canta-me um fado, bem castiço e sofredor Amália, vem mostrar a todos teu reinado Diz em um verso português o que é o amor Canta-me um fado, por favor, canta-me um fado Canta-me um fado, bem castiço e sofredor Amália, vem mostrar a todos teu reinado Diz em um verso português o que é o amor